E hoje no programa Bom Dia Ministro, o Fernando Bezerra da Integração Nacional também falou sobre a participação do Ministério na Rio Mais 20. O Ministério da Integração apresentando essa obra, falando do trabalho que a gente está tendo, os cuidados em relação à preservação dos achados arqueológicos, inclusive o maior sucesso é uma preguiça gigante que existia aí no sertão há mais de 12 mil anos e essa preguiça está em bom estado de conservação e a quantidade de crianças e escolas públicas do Rio que tem aparecido no estande do Ministério da Integração é impressionante. Mas isso tudo é para poder dizer que a gente alia crescimento, desenvolvimento com o conceito de sustentabilidade, com o conceito da preservação da nossa história, das nossas raízes culturais. É isso que a gente quer com a obra da transposição, aproximar a água daqueles que precisam da água no interior do Nordeste.